Fala galera, beleza? Aqui é o Rinaldinho, tá começando agora mais um vídeo aqui no canal E hoje galera eu vou fazer uma trollagem épica aqui pra vocês Pra vocês terem uma ideia, já são quase meia noite e nós estamos desde cedo gravando muitos vídeos pro canal A prova disso é que o Nick tá aqui ó, até dormindo quase, tá vendo? Ô Nick, mais um vídeo? É, que é cabaloso, é muito vídeo Todo mundo tá meio sonolento porque mano, a gente gravou muito vídeo, a gente ficou o dia inteiro gravando Todo mundo tá muito cansado porque a gente começou a gravar muito cedo Eu falei pro pai que eu não ia gravar mais e como amanhã a gente volta a gravar de novo Ele foi dormir no quarto do meu irmão, ou seja, ele está dormindo Os meninos preferiram dormir aqui hoje porque como amanhã a gente vai acordar cedo pra gravar mais É mais fácil, todo mundo já acorda aqui pra gravar e é frenética a gravação Todo mundo vai gravar vídeo, a gente já gravou vídeo pro canal do Nicholas, pro canal do Biel, pro canal de todo mundo Então eles preferiram dormir aqui Só que uma coisa que o pai não sabia é que nós não tínhamos acabado as gravações Faltava um vídeo ainda pra hoje E o vídeo de hoje galera é uma trollagem e ele vai ser a vítima Isso mesmo galera, hoje eu vou trollar o pai E mano, realmente ele não faz a mínima ideia do que eu vou fazer Porque eu realmente falei, pai pode deitar que a gente acabou de gravar Eu vou só passar os arquivos pro computador, não vou precisar mais de você E ele foi pro quarto do meu irmão e dormiu E assim galera, quem me acompanha muito aqui no canal Sabe que recentemente eu gravei uns vídeos aqui no meu canal Como maquiagem artística Que dá muita aflição Pra vocês terem uma ideia, eu já trolei a minha namorada com essa maquiagem É mais ou menos isso aqui mano, olha só Dá muita aflição mano, meu Deus Olha isso mano, dá muita agonia, é muito bizarro E assim, eu já gravei vários vídeos com essa maquiagem Que se você não viu, tá aparecendo um card aqui em cima pra você conferir E quem viu esses vídeos, viu que o Paim tem muita aflição disso Ele tem muita aflição mesmo Ele tem tanta aflição que ele não consegue nem olhar pra minha cara ou pra minha mão Quando eu fiz na minha mão Ele tem muita aflição, ele não consegue nem olhar pra essa maquiagem E hoje eu decidi reproduzir essa maquiagem na mão do Paim Enquanto ele está dormindo Isso mesmo galera, eu vou reproduzir essa maquiagem bizarra aqui No Paim enquanto ele está dormindo A sua sorte é que o Paim tem sono pesado, né? Ele tem muito pesado mano Só o Paim ele não acorda por nada Você pode balançar ele que ele não acorda Então, ainda mais como essa maquiagem não é uma maquiagem que precisa de muita atrito Eu acho que vai ser bem tranquilo fazer na mão dele Se você não viu como eu fiz essa maquiagem, sério mesmo Para de assistir esse vídeo Vai conferir os outros vídeos em que eu fiz essa maquiagem E depois volta aqui pra ver isso Que aí você vai entender melhor como que vai funcionar E assim galera, eu vou fazer a maquiagem na mão dele E vou inventar uma história maluca Vou acordar ele falando Paim, Paim, o bicho te picou, o bicho te picou Sua mão está ficando esquisita, sua mão está ficando esquisita E aí a gente vai ver a reação dele Antes de eu começar a fazer essa maquiagem Já deixa o like Vamos tentar bater nesse vídeo 120 mil likes galera É muito importante Se bater 120 mil likes galera, eu posso trazer mais trollagens com Paim Pra vocês Então mano, 120 mil likes é a meta Explode o like E agora vamos pra maquiagem Pra fazer essa maquiagem galera Eu vou usar uma massa artística da Slug Que é uma massa galera É uma massinha ó Tem a cor da pele e serve pra modelar Fazer corte, ferida Maquiagem artística Essas maquiagens de Halloween na pele Eu uso muito essa maquiagem aqui no canal Vou usar também palitinhos de dente Pra fazer os buraquinhos na mão do Paim Agora galera nós temos a tarefa de tentar fazer essa maquiagem na mão do Paim Enquanto ele está dormindo Sem ele ver Não vai ser fácil Mas vamos lá Ver como é que ele está Bora, bora, bora Bom gente Estamos indo pro quarto Ver se o Paim está dormindo E ó Não vamos fazer muito barulho A partir de agora a gente vai falar mais baixo Pra não correr risco de acordar ele Então vem aqui Esse aqui é o quarto do meu irmão E é o quarto que o Paim está dormindo Vamos lá Olha, olha, olha Está dormindo Está dormindo Está dormindo Está dormindo Só que tem um problema Olha aqui Olha isso Eu estou com medo de tentar tirar o celular dele E acabar acordando ele Ele fez um pesado Vou tentar tirar Eu vou tentar tirar Calma, calma, calma Ele é o do Dá uma olhada Não, está dormindo Sertez Ele deixou muito bem Não, mas está dormindo Está dormindo Está dormindo Talvez eu precise de um pouquinho de água, aí você pega no banheiro e traz com a mão, demorou? Vai ser de bola. Calma, calma. Vou fazer aqui assim, tá vendo? Vou tirar a massa assim, não é muito não, mas assim tá bom, assim ó, calma. Essa parte eu tenho que fazer um pouco de força, eu tô com medo dele sentir. Ai, ai meu deus, a mão dele me encheu, calma, 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 por isso agora que você pegue um pouco de água pra mim, tem o banheiro aqui mesmo, pode pegar, tá bom, vamos lá. Calma, isso aqui vai dar, aqui ó, aqui ó. Bom gente, acabei de passar a massa, já passei a água que precisava pra ficar mais liso, tem uma diferençazinha de cor de pele, só que na hora que ele olhar e tiver com um monte de buraquinho, ele não vai perceber, então assim galera, eu vou esperar secar um pouquinho a mão dele e a gente vai começar a fazer os buraquinhos. Quase que ele acordou, mas eu acho que secou, vamos tentar fazer os buraquinhos, nesse caso eu vou fazer bem devagar pra não fazer muita força e ele não acordar, porque se eu espetar ele com certeza ele vai acordar, tá vendo, isso é o que a gente vai fazer na mão dele toda. toda hora ele mexe a mão, eu acho que ele vai acordar, vou ter que fazer mais devagar ainda. Bom gente, olha como tá ficando a mão do pai, olha isso, caraca, vou continuar, vou continuar. agora ferrou. Mano, ele tem um sono muito pesado, ele não acordou, ele simplesmente virou pro outro lado. E agora mano? A gente vai ter que ir pro outro lado, a gente vai fazer outro lado. Vamos tentar, vem, vamos tentar virar um lado. Vamos. Vai ser muito mais difícil, olha a mão dele onde tá, olha isso. Calma, mas eu vou tentar continuar fazendo assim. Caramba. Ele não vai tá mexendo muito mano. Ele deve tá sentindo as cutucadas com o palito. Calma, tá difícil, mas tá dando certo. Mano, ele vai acabar a cordão, Piel. Nossa. Ele vai acabar a cordão. Não fica quieto, não fica quieto. Mas pelo menos assim eu acho que é mais fácil pra gente tentar fazer os furinhos. Vamos. Vai, 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 vai. Acho que tá bom hein mano. Falta só mais um pouquinho não. Ah, acho que tá bom já. Você acha que foi? Já dá pra dar um susto. Você acha que tá dando muita pressão? Deixa eu ver na câmera, vai. Caraca, mano. Tá muito bizarro. Mano, faltava só uma base pra deixar isso da cor da mão dele. Ele ficar louco como a gente tá sem base. Assim mesmo. Só que já dá pra dar um susto, não já? Dá pra dar um susto muito grande. Olha isso, olha isso. Caraca. Mas assim, olha. Vamos acordar ele agora falando que um bicho picou ele e a mão dele tá esquisita. E aí vamos ver qual vai ser a reação dele. Antes da gente acordar, não se esquece de deixar o like que é muito importante. Vamos explodir o like. Não se esquece também, galera, de se inscrever no canal rumo aos 10 milhões de inscritos. Então já se inscreve se você não for inscrito pra não perder os próximos vídeos. O canal do Paim, do Biel e do Nicolas, de todo mundo que grava comigo tá aqui embaixo também pra você conferir. E agora vamos acordar ele falando que algum bicho estranho picou a mão dele. Vamos lá. 3, 2, 1. Paim. 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 Paim, velho. O que aconteceu, mano? O que aconteceu, Paim? Um bicho picou a sua mão, velho? Um bicho picou a sua mão, mano? Paim, um bicho picou a sua mão. É um picô, né? É um picô, né? Não acorda. Vamos pra segunda tentativa, ó. Paim, um bicho picou a sua mão, velho. Cuidado, gente. Tem que ir no médico, Paim. Tem que ir no médico, pai. A sua mão, Paim. A sua mão, Paim. A sua mão. A sua mão. A sua mão. Paim. O que aconteceu com a sua mão, velho? Um bicho picou, mano? O que é isso, velho? Meu Deus, Paim. Está doendo, Paim. Calma, paim! Calma, 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 calma. Calma, paim, calma, calma. O que você está sentindo, velho? Calma, calma, calma. Eu estou doendo, paim Você ligou pra pra Breno? Tá doendo? Calma, calma, calma. Eu estou doendo, palma... Calma, paim. Calma, calma, calma. Respira, respira. Respira. Essa na vela. Está doendo. Tá doendo Tá doendo Doendo Calma Calma, calma, calma Calma, 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 calma Calma, cara, tá doendo Calma, respira Respira fundo que a dor vai passar A dor vai passar, pera aí, pessoal, mano, pra ligar pra quem? A dor vai passar, calma A dor vai passar, calma Olha pro negócio, olha pra mão, velho Você não consegue olhar pra mão? Não consigo, não dá, mano Calma, 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 o que que isso é sutil? Tá doendo muito A gente tem que saber que te picou, velho A gente tem que saber que te picou A gente tem que saber que te picou Pai, calma, mano Olha pra mão, olha pra mão direito, vê o que que realmente é isso É uma picada Não dá, mano Você já ligou, Reinaldo? Você não liga pra quem, pai? Pra sua mãe? Deixa eu olhar de perto, mano Tá doendo? A mão tá rachando, mano Olha pra mão, pai Encosta, encosta na mão Encosta na mão, encosta, encosta nela Calma, encosta, encosta Não dá, Reinaldo, mano Olha isso aqui, velho Encosta na mão, você não encosta, você tá pra ver se tá doendo Encosta nela, encosta Não, não, pai, calma aí, velho Sai, velho Calma Pai Olha aí, tá vendo? Tá melhorando Tá melhorando, a mão tá melhorando, tá vendo? É uma casquinha Você tá descascando que nem cobra Olha, eu não tô nada com isso não, vai lá Tá doendo Conta pra mim que tá doendo Qual que é a sensação? Tá realmente doendo isso aí? Que dor que você sentiu Me responde Essa é uma massinha É uma trollagem, entendeu? Essa mão tá normal Não fizemos nada com essa mão É só aquela massinha artística Que você, inclusive, participou do vídeo e falou que tinha agonia Foi a maior parada do mundo O Paim falar que tá doendo, mano Pra você ver o poder da mente, mano Pra você ver que a mente tem poder, velho Caramba, pai Nossa mente engana muito, né, mano? Isso foi uma trollagem Nós tamo gravando Isso foi uma pegadinha Pro meu canal Eu sabia que você tinha aflição Eu decidi fazer essa maquiagem na sua mão Enquanto você tava dormindo Entendeu? De leve, aquela pegadinha Amigável Com meu amigo, entendeu? Espero que você... Amigável Amigável Foi a broderagem É Foi a broderagem Você sabe que eu tenho a... Não, mas é justamente legal, tadinho Por ele ter aflição Entendeu? Não, moral Mano, eu juro pra vocês Eu não aguento ver nem foto disso Nada O Paim, você tem uma ideia? Ele não aguenta nem ver como é que é a borracha? É, velho Quando eu tinha umas borrachas assim na escola Na minha avó, você tá até rouca Eu tinha umas borrachas assim na escola, Zé E os meus amigos, eles ficavam furando, mano Eu jogava a borracha fora Porque eu não aguentava pegar na borracha Porque ela tinha furinho Tripofobia? Um trem assim? É, tripofobia Eu vi uns vídeos no YouTube Um negócio assim Deve ter isso, mano A gente tá te ajudando a combater Essa aflição que você tem Nós somos seus amigos Que me agradecer Mano, eu juro pra você Que eu não tava sentindo minha mão Tava dormente, velho Eu jurava que tava doendo, velho Sabe que isso é a mente, mano? Eu tava sentindo, velho Entendeu? Tão vidrado Eu comecei a suar, mano Você acordou tão assustado Quando você olhou pra mão Com o bolo de fé Que sua mente fez E você achar que tava doendo Porque não tinha como tá doendo Era uma massinha, tá ligado? Era uma massinha Quando ele falou que tava doendo Eu olhei pro Biel Assim, ele olhou pra mim E começou a dar a pala, velho Porque foi muito bom Não faz sentido Você sentiu dor Eu falei Que que eu vou arrumar? Eu não sabia, velho Eu não sabia, mano Nada aconteceu com a sua mão Não te machuquei Não aconteceu nada É simplesmente uma massinha Que eu fiz um monte de buraquinho Na sua mão Mais nada É uma massinha com um monte de furinho De boa, mano Tranquilo Tô te ajudando a combater esse seu medo Você tem que me agradecer E agora, galera Deixa o like, mano Deixa o like Deixa muito like Porque eu vou te trollar, né? Ô pai, me trollar? Vai ter voto Não tem que ter voto Só porque eu tô te ajudando Isso aqui é na broderagem Na broderagem, ó Você sabia que eu tinha A maior aflição do mundo Por esses treinos Que você fez na minha mão Imagina você acorda E tá com o seu pior pesadelo Do seu pai Imagina É, pois é Espero que vai ser pior Do que você imagina Ninguém Ó, se ele tá falando Que ele vai tentar me trollar Ele pode tentar Mas ele tem que tentar Porque se ele tentar E não conseguir Eu vou trollar ele de volta Entendeu? E vai virar um negócio louco E vai ser em dobro Vai ser em dobro Vai ser em dobro Mas assim Deixa o seu like Se você já gostou Não se esquece de se inscrever No meu canal Se você não for inscrito Pra não perder os próximos vídeos Tem o canal do Painha Aqui embaixo também Pra você conferir O canal do Biel O canal de todo mundo Que grava comigo Também tá aqui pra você conferir E é isso Me segue no meu Instagram Que é arroba Renaldinho Tá aparecendo na tela Pra você conferir Pra gente ter o contato Mais direto Eu e você Você e eu Então me segue no Instagram E é isso Até o próximo vídeo Quer finalizar com a mão Já normal? Graças a Deus, né? Valeu Falou Tchau Tchau